Olha como é que os evangelhos vão na contramão de toda a propaganda do passado, olha o que diz Sófocles, uma vida de honra ou uma morte coroada pela fama é a ambição de todo homem nobre, Jesus morreu com fama e honra, como é que Sócrates morreu? Com orgulho, pega o banquete de Sócrates, Sócrates pega o copo, faz uma piadinha, devemos um galo a Esculapio, pague-o, sereno, dá ensinamentos, bebe o copo, brinca com a morte, Jesus não, como é que é a morte de Jesus? Jesus, ele implora ao pai que passe dele aquele cálice, ele sua sangue, ele passa mal, ele evita o calvário, ele não quer ir para lá de jeito nenhum, quando ele morre ele pede água para os inimigos, ele é esfolado, Jesus não teve uma morte coroada pela glória e pela boa fama, se o evangelho fosse uma propaganda, a morte de Jesus deveria ser descrita como a morte de Sócrates. Jesus pegando a cruz sozinho, ele olhando, os soldados caindo, essa seria uma descrição mitológica, não do jeito que está, não tem maquiagem ali, outra questão, od profanum vulgus et atio, eu odeio o povão e os mantenho longe de mim, dizia Horácio, e Jesus só andava com o povão, isso pode ser bonito hoje, mas naquela época não. Olha, Teógenes, olha o que Teógenes falou, se um médico recebesse dos deuses, de um Deus, o poder de curar as doenças dos sentidos e curar os vícios da humanidade, a sua recompensa certamente seria, mereceria ficar rico, mas ele aprenderia que jamais deveria usar os seus poderes para modificar um vilão. E o que Jesus fez com Nicodemos? O que Jesus fez com Zaqueu? Está na contramão. Outro detalhe, nunca conviva com homens híbridos, viva apenas com os virtuosos, dizia Aristóteles. Jesus convivia com pessoas pecadoras, Aristóteles dizia, o segredo é algo que pertence apenas aos covardes, e Jesus sempre que curava uma pessoa dizia o quê? Não conte para ninguém que a gente fez isso. Gente, eu estou dando só um exemplo para vocês, que quando eu comparo os evangelhos com a literatura da época, eles estão na contramão de tudo que eu imaginei, Jesus conversando com a mulher, um rabino, samaritana, aquilo era para ser arrancado do evangelho, das duas uma, ou os evangelistas, eram péssimos em marketing, em propaganda, ou eles estavam escrevendo uma história real? Outra questão, a distância entre o fato e a narrativa. Os evangelhos estão muito perto dos acontecimentos para dar tempo de virar um mito. Quando a gente fala assim, era uma vez, os mitos só se formam depois de muito e muito tempo do ocorrido, quando já morreu todo mundo que não pode mais provar aquilo. Os evangelhos não, eles são muito próximos, muito próximos da fonte apostólica. E mais uma pergunta que alguém pode fazer, Rodrigo, no tempo de Jesus tinha gravador? Tinha celular para gravar as coisas? Como é que Jesus então teve as palavras dele anotadas? Porque convenhamos, mesmo nós conservadores, acreditamos que os evangelhos foram escritos anos depois da morte e a ressurreição de Jesus, certo? Eu coloco o evangelho de Marcos, que é o mais antigo, por volta do ano 50 e 52. Já havia isso passado aí? Anos depois da morte de Jesus. Eu pergunto para vocês. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos!